Olá, amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma divisão. 2016 dividido por 2, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 2016 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. E 2 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em duas partes iguais. Vamos recordar a tabuada do nosso divisor. 0 vezes 2 é 0, porque é nenhuma vez o 2. 1 vezes 2 é igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 2 é igual a 6, 4 vezes 2 é igual a 8. 5 vezes 2 é igual a 10, 6 vezes 2 é 2 a mais, então dá 12. 7 vezes 2 é 2 a mais, portanto 14. 8 vezes 2 é igual a 16. E 9 vezes 2 é igual a 18. Muito bem! Para começar, nós olhamos para este primeiro algarismo. Como o número correspondente é igual ao divisor, já dá para começar. Fazemos a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 2 sem passar? Pode até dar igual. Se pode dar igual, professor, então o número vai ser o 1. 1 vezes 2 é igual a 2. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 2 é igual a 2, eu escrevo 2 abaixo deste 2 aqui e realizo uma subtração. 2 menos 2 é muito fácil, professor, dar 0. Muito bem! Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 0 aqui. Sempre que a gente baixa um algarismo, a gente faz a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que vezes 2 está pertinho de 0 sem passar? Professor, vai ser o 0, porque 0 vezes 2 é igual a 0. Então escrevemos 0 no quociente. 0 vezes 2 é igual a 0. Escrevo 0 bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. É fácil mesmo, professor, porque 0 menos 0 ainda dá 0. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este algarismo 1, bem aqui. Então, baixei o algarismo 1, formou-se aqui 0, 1, que é o mesmo que 1 mesmo. Então agora a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 2 está pertinho de 1 sem passar? Você vai dizer que mais uma vez é o 0, porque 1 vezes 2 já passa de 1, porque dá 2. Então a gente fica com o 0 no quociente. Escrevo 0 bem aqui. 0 vezes 2 dá 0. Escrevo 0 abaixo do 1 e realizo uma subtração. Essa subtração é muito fácil, professor. 1 menos 0 é igual a 1. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É este 6 aqui. Forma-se, então, o número 16. Qual o número de 0 a 9, que vezes 2 está pertinho de 16 sem passar? Consultando a tabuada, você vê que 8 vezes 2 dá igual a 16. Então o próximo algarismo do quociente é 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Escrevo 16 bem aqui e realizo uma subtração. Mais uma subtração fácil, porque 16 menos 16 é 0. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, como não sobrou mais nada, então acabou. Podemos até dizer que 2016 dividido por 2 dá 1.008. Vamos anotar. 2016 dividido por 2 é igual a 1.008. Essa conta poderia ser feita muito facilmente com cálculo mental. Olhe para o número 2016. A gente quer dividir por 2. Esse 2 significa 2.000. Se tu divide por 2, vai dar 1.008. Esses 16 você pode entender como 16 unidades. Se tu divide por 2, você vai ter 8 unidades. Então você vai ter 1.008. Qual é o número? 1.008. Mesmo assim, algumas pessoas preferem executar os passos do algoritmo. E está tudo bem. Se você quiser continuar treinando, sugiro que você faça essa divisão aqui. 3.015 dividido por 3. Quanto que dá? Faça primeiro com cálculo mental e depois faça com o uso do algoritmo. Comente aqui o resultado dessa divisão. Eu vou gostar de ver. Se você gostou desse vídeo, não esqueça também de deixar um comentário com uma carinha subindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.